E olha só quem é o nosso teste de hoje, Volkswagen Nivus na versão topo de linha, Highline, e eu vou mostrar nesse vídeo algumas razões do porquê você deve ter esse carro na sua garagem, vem comigo! Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Webmotors, eu sou Silvia Garcia e é um prazerzaço te receber por aqui. Lembrando, hein galera, sempre de terça e quinta às cinco da tarde tem vídeo novo no nosso canal, então aproveita, já se inscreve aqui com a gente e badala o sininho pra você, ó, não perder nada, hein? O novo Nivus traz vários itens de série que é pra te conquistar logo de cara e eu nem preciso dizer qual é o destaque aqui na frente, né? Esse azul sensacional, aliás, o único item opcional nesse carro, mas eu já aviso que ele fica R$ 1.500 mais caro. A gente olha aqui também, na frente, esse farol super bonito e em LED, bora falar da lateral? Dá só uma olhada nessa roda com a máscara mais escurecida, dá um ar mais de esportividade, né? Aqui, aro 17 e ó, entre-eixos de mais de dois metros e meio, o que que isso significa? Mais espaço pra quem vem aqui no banco de trás, mas depois eu falo mais disso. O porta-malas pode ser destravado aqui, ó, pela chave, abertura, feita manualmente e claro, pra quem já conhece o Nivus, sabe que espaço aqui é o que não falta, são 415 litros. Dá pra caber bastante sacola, mala e olha, ele ainda tem profundidade, olha até onde vai aqui, ó, meu braço. Bora falar da parte interna do carro e eu já começo pelo acabamento, ó, bancos em couro e em três tons de cinza, parece até nome de filme, né? Eu gosto também dessa costura aparente aqui, vem na cor branca, que destaca bastante, dá essa pegada mais de esportividade. E olha, o painel de ponta a ponta, tudo em black piano, acabamento chique. Console central, tem dois porta-copos, mais um lugarzinho aqui, olha, que até coloquei a chave do carro, pra ela não ficar caindo pra lá e pra cá. Aí você fala, por que você colocou a chave aqui se você não vai dirigir? Ah, esse carro liga assim, ó, num botãozinho aqui no console. Depois eu mostro pra vocês. E tem esse apoio de braços que também serve como um porta-baú. Multimídia temos? Temos uma telona aqui de 10 polegadas e aqui totalmente responsiva, tá? Você pode virar pra lá, pra cá. E você tem Apple CarPlay? Tem. Tem Android Auto? Tem. E o Apple CarPlay, ele pode parear sem fio, tá bom? Ah, falando sem fio, a gente também faz o carregamento por wireless, bem aqui, olha. E você tem uma entradinha USB logo aqui em cima. Ar-condicionado digital, super responsivo também, vai no touch. E aqui na frente do motorista, um super painel de instrumentos totalmente digital. Que você tem ainda o controle de algumas informações aqui. Você pode colocar o piloto automático, aparece ali. Ou entra uma outra tela que você muda aqui, dizendo sobre a autonomia do carro ou outras informações. Lembra que eu falei do lado de fora sobre a distância entre eixos de mais de dois metros e meio? Então, a tradução é exatamente essa daqui, olha. Espaço pras pernas. Bom, o que mais temos aqui atrás? Bom, cinto para os três passageiros, encosto de cabeça, também de novo, o couro aparece aqui em três tons. Dupla saída de ar condicionado. E aqui embaixo, quase escondidinho, uma entrada ou saída USB. Eu nunca sei como é que é isso. Bom, quem vier aqui no banco do meio, pode ficar um pouquinho prejudicado por causa do túnel central. Ele é um pouquinho altinho, né? Mas é um carro extremamente confortável para quatro passageiros. Vamos dirigir? Hora de fazer a coisa que eu mais gosto num teste, né gente? Que é dirigir o carro. Mas antes, fica aqui uma dica de um vídeo, um teste completinho do Volkswagen Taos, o SUV médio da marca. Aliás, o teste que quem fez fui eu. Estamos a bordo do Nivus, versão Highline, topo de linha. Esse carro vem com motor turbo de 128 cavalos de potência e torque de 20 quilos ali na casa dos 2.000 giros. Aliás, dá um testemunho aqui, eu consegui dirigir esse carro na estrada e ele realmente se comporta muito bem. Na hora que você dá o pé ali e tá acima de 2.000 giros, ele responde sem pensar. E aí você consegue fazer ultrapassagens com segurança também. E claro, né? Você tem o carro bem justinho na mão. A suspensão dele é o que eu sempre chamo a atenção, né? Mas se você tá dentro de um Volkswagen, a suspensão é um pouquinho mais endurecida. Tem essa pegada mais esportiva que eu também aprecio bastante. E tecnologia aqui fica por tudo quanto é lado. Inclusive uma agora, ó. O start-stop aqui, que você para o carro, ele desliga pra economizar mais gasolina. Na hora que você tira o pé do freio, liga e vai embora. Aqui a gente tá numa descida, mas eu lembrei de falar de uma outra tecnologia também. Que ele tem o assistente de rampa, coisa pra mim fundamental nos dias de hoje, né? Pra que ficar controlando a embreagem? É, Silvia, mas esse carro não tem embreagem porque ele tem um câmbio automático de 6 marchas. Uma coisa legal que esse carro tem de tecnologia e que me chamou bastante atenção é um sistema de frenagem automática. Que eles chamam de ESS. Esse daí é, por exemplo, se teve uma freiragem brusca ali na frente, né? Quando o trânsito para, assim, pra não ter engavetamento ali, ele faz essa detecção e tem esse sistema de frenagem totalmente automatizado. Por aqui, no item de segurança, a gente tem 6 airbags. Então esse carro te protege bastante. E você consegue ver boa parte da tecnologia embarcada do que ele tem. Por exemplo, o ACC que eu vou acionar agora aqui, olha. No painel, nesse cluster aqui com os dois relógios digitais, que te mostra muito bem tudo o que está acontecendo. E você ainda consegue acionar piloto automático, que ele mostra aqui, autonomia, que ele mostra aqui também. Ele ainda tem o clássico agora, que pra mim é quesito de segurança aí, deveria ter sempre em todos os carros do mercado. Controle de estabilidade, controle de tração. E pra te assessorar na hora de você ir estacionar, ele ainda tem a câmera de ré, que aparece aqui enorme nesse painel aqui no multimídio. Ah, já estava me esquecendo, vamos falar de consumo, né? Com gasolina na estrada, ele chega na casa dos 13 quilômetros, mas eu confesso que eu coloquei aqui no computador de bordo e eu consegui fazer bem mais que isso, tá? Consegui chegar até quase 14 aí. Na cidade daí ele já cai um pouquinho, fica na casa aí dos 11. Com etanol, na cidade ele faz 7,7 e na estrada 9,7, quase 10 quilômetros por litro. Não é tão beberrão assim não, viu? Também constatei isso. E eu já estava quase me esquecendo de chamar atenção pra um detalhe. Nessa pegada de esportividade, você pode dirigir de uma forma manual, colocando o câmbio aqui no console pra você fazer as trocas, né? Você cambei, ó, tô reduzindo, tô subindo a marcha. Ou você pode fazer essas trocas aqui, ó, nas aletas, atrás do volante. Tudo num carro de pouco mais de 100 mil reais. Nada mal. E aí, foram boas as razões que eu te dei pra você ter esse modelo aqui na sua garagem? Claro, não vou terminar o vídeo também antes de falar o preço, o que vocês devem querer saber. Pra essa versão aqui, 136.270 reais. Mas tem outra versão, pouquinho mais em conta. Mas essa é uma outra história. Ó, antes de terminar, vou fazer uma indicação aqui de dois vídeos pra vocês. Tem o Compara entre o Pulse e o Creta, que tá sensacional. E tem um outro teste completaço só do Creta. Só clicar aqui. Valeu, galera, pela sua companhia aqui comigo. A gente tem um encontro no nosso próximo vídeo, hein? Tchau!